Se inscreva no meu canal, vamos na luta! Nossa, ele é muito doido! Ai, eu já vi! Opa! Você viu isso, mano? É que não é isso! Não, eu vou salvar você! Eu vou ser pensado mal! Ah, sim! Ah, sim! Ah, sim! Vai, vai! Vai, vai! Olha só! Vai, vai, só! Olha só, vamos matar dois jogos! Vai, vai, vai! vai 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 toma ah obrigado eu preciso vamos do shopping gente vamos do shopping vamos olha precisa de uma zona nova ok então vamos lá uns anos depois e a espinanete ele reforçou de mim caiu muito vai 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 E aí Que bom Tô com isso Vai com isso Tem que tomar Não tá bom Que difícil Que bom 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 Bom